Vem brincar com a gente Pessoal, hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorações Hoje é dia das crianças aqui no Centro Cultural É o dia das crianças com o tio Davi Onde milhares de crianças, pais e mães vinheram aqui ao Centro Cultural Para acompanhar esse lindo momento Presentes foram os pais diversos distribuídos através de sorteio Nós conversamos com alguns pais, com alguns dos ganhadores Inclusive com o prefeito Edivan Brandão e também com o deputado estadual Davi Brandão Que falaram da importância deste evento e da comemoração do dia das crianças Aqui no Centro Cultural É muito importante, até porque ganhou um presente do nosso vereador, né? Eu sou muito grata por isso Está feliz em participar aqui hoje? Muito, muito Está mais ganhando, né? É, ganhando um presente desse, quem não ficaria, né? O que gostaria de dizer para o Davi? Eu queria dizer que eu sou muito feliz, né? Ser muito grata por isso Ser muito grata por isso, porque ele fez diferença na vida das crianças e de Bacabal também Obrigado, está bem Muito obrigada, obrigada a você Muito gratificante, eu sou tia dela, muito gratificante estar aqui, né? Para receber os presentes Mães que não têm dinheiro para comprar presente para os seus filhos, né? Isso é muito gratificante estar aqui para receber Foi contemplada para a glória de Deus, né? Que Deus venha abençoar ele em nome de Jesus Que Deus possa prosperar ele Que ele continue fazendo a bondade para as pessoas bacabalense E aqui a Esté é feliz da vida, né? Sim, feliz, porque ganhou um presente, né? Um grande presente, que Deus abençoe em nome de Jesus Estou muito feliz, né? Foi uma brincadeira muito boa Dá um sorriso aí, felizmente Ganhou o que? Acho que eu durou remoto Está feliz? Estou Vai brincar? Estou É? Qual é o teu nome? Devo tudo aqui Tu mora aonde? Terra do Sol Terra do Sol É Prazer e alegria agora O que você gostaria de dizer para o nosso deputado? Que amor também Eu estou muito feliz por ganhar isso O que você ganhou aí? Eu ganhei um bate Um bate? Já sabe andar? Não Vai, vai aprender agora Eu pedi adeus É, pediu adeus E aí hoje aconteceu, né? Ah É só agradecer agora, né? Obrigada Feliz demais Está feliz, Sarinha? Sarinha, está feliz na bicicleta, tá? Sim Agora vai pedalar bastante? Vai Está feliz? Está tchauzinho para a câmera Banda um beijo, manda um beijo Sim, graças a Deus e a ele Eu agradeço muito Ele está organizando, parabenizando essas crianças Está de parabéns Ele está muito feliz pelo presente Era um sonho que foi realizado hoje E é bonito ver o deputado organizando um evento como esse Agradando as crianças, os nossos jovens É muito lindo É uma ação muito gratificante como eu, mãe Estou muito feliz e parabenizando ele por esse evento Essa organização perfeita, está tudo maravilhoso Vai ser inesquecível para mim É, né? Nunca ter subido num palco assim Chegar perto do deputado Davi Ganhar o presente dele Dando pelo meu aniversário como pelo dia das crianças Vai servir para mim demais O que é o momento do seu aniversário? Foi semana passada, 11 de outubro É, 11 de outubro Então veio no momento exato, né? Na hora certa Então veio no momento exato, realmente O que você gostaria de dizer para o nosso deputado? Estou muito feliz por ele ter me dado esse presente Não esperava, realmente E é isso, estou muito feliz É um momento de muita alegria para nós todos Estar participando mais uma vez dessa grande festa Que é feita com muito amor, com muito carinho Pelo tio Davi, nosso deputado estadual Para as nossas crianças As nossas crianças merecem todo amor, todo respeito E estamos aqui para entregar juntamente com ele Vários brinquedos com bicicleta, tablet, patins, piscinas Bicicleta, entre outros Então é um momento de muita alegria E muita festividade para nós todos Eu quero parabenizar o deputado estadual Davi Brandão Por estar lembrando dessas crianças da nossa cidade de Bacabal E fazendo essa linda festa com brinde, brinquedo Para todas as crianças Então eu quero parabenizar o Davi Brandão Por essa ação Por estar lembrando das nossas crianças da nossa cidade Então muito obrigado a todos Vale se ressaltar, né? Que é muito louvável da parte do deputado Davi Brandão Mais um ano de ação Esse dia das crianças Que já virou tradição aqui no município de Bacabal Que todo ano ele faz E para a gente que acompanha ele Que faz parte do grupo político Que fazemos política Principalmente política pública dentro do município A gente fica muito honrado, né? Em ver mais esse ano aqui com tantas crianças aqui, né? Com essa ação do nosso deputado Davi Brandão Então o deputado não só olha para adultos Não só olha para o idoso Como ele olha para crianças também Então quero parabenizar aqui nosso deputado Davi Brandão Por mais esse ano dessa ação Com certeza estamos aqui Uma noite linda, maravilhosa Proporcionando uma linda festa Parabéns ao nosso querido deputado Davi Brandão Por trazer a alegria O sorriso no rosto de cada criança E poder proporcionar este momento para nós Bacabalense, para as famílias de Bacabal Que tanto precisa desse momento Que tanto almeja Alguém que possa trazer alegria para a nossa cidade E o nosso deputado Davi Brandão está aí Trazendo sempre a alegria para a nossa criançada Com certeza, para nós é um momento de felicidade Eu como pai, como prefeito O deputado Davi mais uma vez me surpreende Por esta grande festa Que já virou uma grande tradição A festa das crianças Oferecida pelo deputado Davi Brandão E a gente vê no semblante dele a felicidade O carinho que ele tem pelas crianças E por que não dizer pelo povo de Bacabal É o que nós temos feito Trago alegria e felicidade para toda a cidade de Bacabal E hoje mais uma vez o deputado Davi Brandão Sai por cima Dizendo e demonstrando o amor O carinho que ele tem Pelas crianças da cidade de Bacabal Nós estamos aqui Muito felizes Grato a Deus Porque Deus que tem proporcionado Esse momento para nós Como polícia Como amigo Como ser humano que sou Ao lado do deputado Davi Brandão Sempre trazendo Alegria para as crianças de Bacabal É o que me deixa mais feliz Durante todo o nosso mandato Nós temos estendido a mão para o povo de Bacabal Trazendo a felicidade Alegria para toda a criançada da cidade de Bacabal E até o último dia do meu mandato Nós vamos continuar assim De cabeça erguida Trazendo amor, felicidade E carinho para o povo de Bacabal E o Davi vai prosseguir nesta jornada Meu mandato se encerra 31 de dezembro Mas nós vamos continuar Ao lado do deputado Davi Brandão Ao lado do deputado Roberto Costa Ao lado do deputado Roberto Costa Emílio Carvalho Todo esse grupo político Os nossos vereadores Juntos Para continuar esta missão Que Deus deu para nós Como político E como ser humano que são Bacabal é quem ganha Mais uma vez Eu posso dizer Renovando o meu mandato Quando o Bacabal elegeu o Roberto Costa Renovou o meu mandato Nós estamos juntos Nesta junção unidos Para continuar fazendo a festa E a alegria do povo de Bacabal E é bonito né prefeito Ver esse projeto Que o Davi Brandão Vem fazendo Não só com as crianças Mas também com a juventude É um deputado Que tem acompanhado de perto A nossa juventude E as nossas crianças E hoje aqui Não poderia ser diferente Com certeza O Davi tem se destacado Não somente na cidade de Bacabal Mas em todo o estado Do Maranhão Deputado presente Deputado ativo Deputado que tem o carinho E respeito Pelo povo de Bacabal E pelo povo do estado do Maranhão Davi cada dia que passa Tenho minha admiração Como pai Como prefeito Sempre tem me ajudado A conduzir os destinos Do município de Bacabal E eu quero aqui mais uma vez Parabenizar o deputado Davi Brandão Mas especialmente Quero parabenizar As crianças de Bacabal Hoje ser presenteado Mesmo sendo no sorteio Mas o Davi mostrou mais uma vez Que tem o carinho E o amor Pela criança de Bacabal Com certeza Eu estou muito feliz Primeiramente eu quero agradecer A Deus por isso Agradecer a minha equipe Que me ajudou Agradecer os pais De família que fizeram As crianças aqui No centro cultural Para essa festa Dizer que as crianças É um público Que eu tenho um grande amor Grande carinho E respeito muito E eu quero sempre ver O sorriso no rosto A alegria O entusiasmo Dessa criançada Na cidade de Bacabal Quando eu ando pelas ruas Que essas crianças me abraçam Me dão um beijo Me chamam de tio Davi Que pedem um presente A gente pode ver a alegria Que eles também têm Estar junto com a gente Então nada mais justo Do que retribuir De que poder ajudar De que poder dar um incentivo Como esse no dia das crianças Já eu falei De as crianças A todas elas E também saber Que a cidade de Bacabal É uma cidade muito grande Existem pais e mães de famílias Que não podem proporcionar Um momento como esse E a polícia Nós estamos aqui Para servir Para poder ajudar Para poder contribuir E é um grupo Que eu sempre vou zelar Com amor e com carinho Que essas crianças Da cidade de Bacabal Deputado Não só no dia das crianças Mas como outros projetos Como juventude também Você já vem plantando Aqui em Bacabal Vem acompanhando de perto Essa juventude Também a criançada E hoje aqui É mais uma demonstração De carinho De amor Às nossas crianças Com certeza A cidade de Bacabal Por inteiro Sabe do trabalho Que a gente tem Por essa cidade É no público idoso É no público jovem É no público das crianças A gente não pode deixar Ninguém de fora Porque a cidade de Bacabal Ela nos representa muito bem E por onde a gente passa Na rua A gente recebe o carinho do povo Quando você recebe o carinho do povo Você se sente obrigado A retribuir com amor Com carinho também Então Essa forma De eu dizer muito obrigado A todas essas crianças Que me abraçam na rua Que me veem na rua E principalmente Em poder entender Que essas crianças Precisam de auxílio Precisam de ajuda Precisam de carinho E precisam de muito amor Que é o que nós temos Para oferecer na cidade de Bacabal Então é só desejar mesmo Feliz dia das crianças Todas as crianças E agradecer por elas terem vindo E agradecer por elas terem vindo